Esse é o momento, momento realmente do sepultamento, do seu firminho do grifo, do seu ticha. Olha só. Essa comoção realmente que perpassa no coração de todas as pessoas, sobretudo os itabacenses, os mucurguenses, temos o tudo e a despedida do seu firminho do grifo, do seu ticha, que deixa um legado ímpar para todos nós, na política, na economia e até na história dessa cidade, dessa região. O seu ticha, em meio do Espírito Santo, de Getúba, e aqui tornou-se, fez morada e conquistou todos nós. A gente, família enlutada, todas as pessoas, de uma forma molhada, já andamos pela rua de Itabatã, Hospital São José, aqui do lado o Hospital Paineiras. O seu ticha, em vida, ele sonhava em Itabatã ter três bancos. Aí tem realmente o Bradesco, tem a Caixa Econômica Federal e também o Sincob. Então, o sonho dele, realmente, de como político, como pai de família, como historiador, ele representa. O legado dele, com certeza, é perpétuo para todos nós. A sua partida, realmente, vai nos deixar saudade e vai deixar aberta uma lacuna aí. Um legado que até então ninguém fez. Então, o seu ticha, realmente, parte com o trabalho prestado à sociedade e, sobretudo, além de um bom cristão, um homem que soube ser solidário, atendia todas as pessoas carentes que vinham. E aqui, simplesmente, vai esse homem de Deus para junto da glória eterna. Então, essa é a despedida. Que as pessoas, de uma forma muito coerente, chorosas, muita gente, vem aqui se despedir desse grande homem que já recebeu grandes salvas de palmas e, consequentemente, aqui, vivendo esse momento último, a família, todo mundo junto aqui. E a nossa solidariedade, nossas condolências, realmente, em nome de todos, temos sua, essa família, a esse grande homem que parte com o coração, realmente, deixando esse legado aqui para todos nós. O seu Ari também, também foi prefeito. O seu Ari é pai do Tazinho, que é casado com a filha do Tixa. Ali tem o ex-prefeito Paulinho de Tixa, tem os familiares e as pessoas, de modo assim, geral, participando. E muito grandioso esse dia. Hoje, Itabatã se tornou a capital do extremo sul, porque a maioria dos políticos, as autoridades, civis, eclesiásticas, militares, e, de certo modo, as ONGs, a maçonaria, as instituições governamentais, todos marcaram presença nessa despedida tão gloriosa, digamos assim, até então. Andando pelas ruas, as pessoas batendo palmas, despedindo-as e mostrando a grandeza que o seu Tixa realmente representou e vai deixar essa lacuna aberta.